Tô convocando as minhas amigas Pra me ter dança e entrar nessa modinha Tô convocando as minhas amigas Pra me ter dança e entrar nessa modinha Prepara pra mexer, é fácil de aprender Eu fiz esse passinho pra você Reboladinha, rebola, reboladinha, rebola, reboladinha, rebola, reboladinha Hoje ela tá soltinha Rebola, reboladinha, rebola, reboladinha, rebola, reboladinha Hoje ela tá soltinha Rebola, reboladinha, rebola, reboladinha, rebola, reboladinha Hoje ela tá soltinha E pra dar essa reboladinha é comigo, Mariana Santos Cheguei, Marcelo Jardim Tô convocando as minhas amigas Pra me ter dança e entrar nessa modinha Tô convocando as minhas amigas Pra me ter dança e entrar nessa modinha Prepara pra mexer, é fácil de aprender Eu fiz esse passinho pra você Reboladinha, rebola, reboladinha, rebola, reboladinha Hoje ela tá soltinha A Marcela tá soltinha Reboladinha, rebola, reboladinha Hoje ela tá soltinha Rebola, reboladinha Hoje ela tá soltinha Hoje ela tá soltinha Você tá soltinha, hein, mãe? Eu? Quem tá soltinha? Você, Marcelinha Reboladinha Reboladinha